Música Yolanda Évora, psicóloga social, investigadora e docente. Eu vejo a independência como um momento simples, importante para o povo capo-perdiano, porque foi a reivindicação, o resgate e a celebração daquilo que somos de melhor e que queremos que nos defina como povo. Foi a celebração da nossa verdade e da nossa crença e compromisso em fazer um país à imagem do melhor que somos. Com a independência, nós fizemos a promessa de construir um país à nossa medida, dita por nós e não pelos outros. Agora é tempo de renovar a promessa de sermos inconformados com as desigualdades sociais e a pobreza. É tempo de eleger como maior valor moral a não aceitação da exibição descolorada da riqueza ao lado da extrema pobreza. É tempo de assumirmos um compromisso de fazer com que não seja aceitável haver tanta desigualdade no país. É tempo de pensar que um país que oferece bem-estar para todos é um país onde há menos discrepância entre ricos e pobres. É tempo de não aceitarmos essa grande diferença entre classes mais ricas e os mais pobres. É tempo de assumirmos de vez a diáspora como uma parte do país. De assumirmos a diáspora como aquela parte do país que põe Cabo Verde no mundo. Além de levar o mundo para Cabo Verde, é tempo de passarmos a ver a diáspora como aquela parte do Cabo Verde que traz o futuro, que traz a globalização para o país. É tempo de vermos a diáspora como a parte do Cabo Verde que é o mundo. Então, queria dar-lhes parabéns a todos nós e desejar um futuro melhor e com mais compromisso de cada um de nós para o bem-estar de todos. Cabo Verde, é tempo de vermos a deáspora como a parte do Cabo Verde que é o mundo. Cabo Verde, é tempo de vermos a deáspora como a parte do Cabo Verde que é o mundo. Obrigado.